O que é Bocage? Quem foi Bocage realmente, ninguém pode sabê-lo. Mas uma coisa é certa, podemos imaginá-lo. Ele é um artista, é um criativo que viveu a sua vida atribulada, como quase todos os artistas e todos os criativos. Foi um grande poeta, aventureiro, boémio, mas uma grande pessoa. Cativava as mulheres todas, todas as mulheres o amavam. Era uma mulher em cada canto. É um tipo que tem aquele problema que é as gajas. Gajas é um problema. Era um poeta da vida, para mim é muito interessante. Não é daqueles poetas gordos, de salão. Um pouco como nós dizemos às vezes que é a vida daquele homem dava um filme, neste caso uma série de televisão. A ideia surgiu já há alguns anos, há dois ou três anos. Quando eu comecei à procura de um livro de anedotas do Bocage da minha infância, eu estava a desenvolver novos projetos e queríamos desenvolver um projeto para a televisão. Ele falou-me, tínhamos vários projetos possíveis, e dentre esses projetos, a ideia de fazer a vida do Bocage pareceu-me o mais estimulante. Pensando, sobretudo, também que era oportuno, no sentido em que se está a comemorar, o Bicentenário da morte do Bocage. Morrei amores, que Inês morreu. Barbosa de Bocage. Havia um ponto de partida que era o regresso de Bocage, da Índia, e a ideia seria contar a história dele até ao momento da sua morte. E a ideia, sempre que foi a ideia da série, é quem é esta pessoa? E quando partimos para a escrita e quando partimos para a filmagem, ainda não estamos seguros de quem é esta pessoa, mas a ideia é dar corpo a um personagem que é capaz das coisas mais vizas, às coisas mais sublimes, ser engraçado e ao mesmo tempo viver uma vida super dramática e super intensa e dar um retrato de um ser humano. Como nós, como hoje em dia, como todos nós, que às vezes fomos por coisas mais mesquinhas, por interesses, por... O Bocage é o... Secamões é o herói nacional, o Bocage é o anti-herói nacional, e isso foi o que nos interessou mais também. E se ela quer casar comigo? Não entendo, pensava que amavas essa mulher. E amo. Mas casar... Como é que foi sendo construída a figura de Bocage? Obviamente foi sendo construída a partir de uma fama que o próprio ganhou, que o próprio adquiriu no seu tempo. Quer dizer, se nós tivéssemos só um personagem, então hoje saberíamos que houve um tipo, o Manuel Barbosa, de Setúbal, provavelmente, que andava entre Setúbal e Lisboa, que era um grande amante, provavelmente até um garanhão, diriam alguns, e que teria histórias burlescas, e que escrevia uns poemas satíricos. Isso talvez não chegasse às páginas da história da literatura, mas havia uma figura assim. Provavelmente até se faria um documentário assim, para a televisão. Só que eu acho que a poesia dele ultrapassou essa condição. Essa é a condição biográfica. Um aspecto que demonstra muito bem a importância e a forma como Bocage foi revolucionário no seu tempo é o facto de estarmos hoje aqui a falar sobre ele, e é o facto de haver aspectos que foram primeiramente apresentados por ele e que eram inéditos na literatura portuguesa, e que, de alguma forma, ainda hoje existem resquícios deles na poesia contemporânea. Dizem que o caldo a esglotão em Bocage a ferro ao dente, ora é forte admiração ver um cão morder a gente. É uma figura que todas as culturas têm, que é o poeta do povo. Quem é o poeta do povo? É aquele que diz palavrões, é aquele que não tem vergonha, é aquele que não tem, enfim, é a noção das conveniências, não é? E o povo é assim, encontra aí uma referência. Eu penso que os portugueses estão também um pouco assim. Na tasca da Ribeira Nova, botequim culto, mora o preto castiço de quem fala, cujo nervo é de tal sorte e de tal vulto que excedulou o espeto de um cavalo. Bocage teve a grande virtude de trazer a poesia dos salões para a rua, de, com o seu repentismo, com a sua facilidade de versejar, de incentivar as pessoas, que o incentivavam, e que a pessoa, veste, o incentivavam a ele a rapidamente improvisar, improvisar poemas. Barbosa do Bocage. E consegue rimar mais que duas palavras sozinho? Ou é empreendimento demasiado vasto para a sua cabecinha? Um desafio. Olha, um poema, Manoel. Diga, uma rima, uma rima. Um soneto. Um soneto à liberdade. Ele era um repentista. Ele vinha, de facto, para um sítio que já não era o Botequim das Parras e aqui para o Nicola, que ainda existe, e estavam naquelas noitadas a beber e a fumar, etc., até às tantas da madrugada, e faziam, de facto, na altura, os poemas. E, claro, toda a gente o admirava por isso. Liberdade. Onde estás? Quem te demora? Quem faz que teu influxo sobre nós não caia? Acho que é essa consciência de que a poesia pode... Tudo pode servir de matéria à poesia. Toda a vida. Portanto, e daí vem... Tanto o lado satírico como o lirismo. Nosso nome do és e glória e tudo. Mãe do gênio e do prazer. Oh, liberdade.